O Atlético saiu na frente logo no comecinho do jogo, cruzamento do Patrick. O zagueiro Thiago fez o gol 1x0 para o Galo. Gustavo Escapa fez o gol de empate ainda no primeiro tempo. O Atlético 1x1, o Fluminense também 1x1. Outro confronto entre um time carioca e um time mineiro. Cruzeiro e Botafogo no Mané Gaenche em Brasília. O Cruzeiro venceu por 1x0 também. Gol do Elber. São várias vitórias por 1x0. Isso aí já é o jogo lá em Florianópolis. Figueirense 1x0 no São Paulo. Gol do Rafael Moura, o Rimen. Teve mais 1x0 no Beira Rio, Internacional Atlético Paranaense. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Vitinho. Isso aí já é o jogo lá no Arruda, Santa Cruz Esporte. Edmilson fez o gol da vitória do Esporte. 1x0 no Santa Cruz. E é agora um jogo de sete gols. Na Vila Capanema, o Couto Pereira está trocando o gramado, reformando o gramado. Curitiba saiu na frente, gol do Rafael Marques. O Chapecoense empatou com o Bruno Rangel, cobrando o pênalti. Isso tudo no primeiro tempo. Virou com outro pênalti cobrado pelo Bruno Rangel. Agora mudou o canto. Aí o Curitiba empatou de novo com o Paraguai Ortega. 2x2. Chapecoense fez mais um com o Bruno Rangel. Tocando de cabeça. 3x2. E agora foi um golaço. E olha só o toquezinho. Por categoria. Por cobertura. Golasto. Lucas Gomes. 4x2. E o Curitiba, nos acréscimos, fez um golzinho mais com o zagueiro Juninho. Mas ficou nisso. Chapecoense 4, Curitiba 3. O Timão venceu o Clássico Paulista contra o Santos em Itaquera. Guilherme cruzou. E a bola pegou na cabeça de dois jogadores. E depois o Cristo conhece bem, né? E sobrou para o Giovanni Augusto marcar o gol da vitória. De novo aí o Guilherme cruzando. E a sobra para o Giovanni Augusto marcar o gol da vitória. Corinthians 1, Santos 0. E a sobra para o gol da vitória.